oi oi no ano tudo bem com vocês meus amores this is mr lima here and today we are going to have english class here at scholar dinâmica the best one we have ok so please guys open your books on page 57 we are going today to we are going to start the corrections of page 57 58 59 and we are going to do the classwork the class today on class pages 60 61 and 62 ok vamos lá como tio falou vamos pela correção da página 57 na página 57 nós temos can you write desculpa can you turn these words into portuguese by writing also what age they refer to can you write can you turn these words into portuguese by writing also what age they refer to ou seja vocês conseguem escrever né essas palavrinhas traduzir né para o português e escrevendo também aí qual faixa etária as palavrinhas da página anterior né que é a página 56 se referem sim ou não conseguem vamos tentar lá a primeira faixa etária temos aí são os babies a segunda todas as depois depois free adolescence teenagers youngsters adults middle ages and elderly então vamos escrevê-las né na página 57 em português vamos lá temos bebês de zero a um ano certo certo chamados de criança certo o próximo crianças de colo e vão de um a dois anos a tio mas eu fiquei eu fui criança de colo até três anos tá mas isso é uma é um termo geral tá bom é pré-adolescentes 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 vamos de 10 a 12 anos seguido adolescentes 13 a 19 anos 13 a 19 anos seguido de jovens vão de 20 a 29 anos depois adults de 30 a 39 anos depois meia idade meia idade meia idade vai de 40 a 59 anos e de 60 anos e em diante chamamos de idosos e em diante conseguem ver bebês que lá na página anterior chamados de babies depois crianças de colo toddlers pre-adolescentes pre-adolescentes teenagers adolescentes youngsters jovens adults middle-agers meia idade elderly idosos certo nós temos também o assunto aí keep in mind então vamos para esse assunto aí keep in mind que tem o seguinte among among these age groups there are several words used when you want to refer to someone's age of phrase of life por exemplo kids in general for a son or daughter a group a young person or even a young animal você pode chamar kids né quando a gente se refere a um filho ou filha né uma pessoa jovem ou também para um animal jovem my kids come on kid come on kid oh I have two kids certo expressões como essa child child é destinado para young person or son or daughter like a childish or childlike person né você pode destinar esse nome aí child né para é pessoas jovens né como por exemplo nossos filhos né filhos e filhas e também para pessoas que tem uma atitude como de criança né childish childlike person pessoa infantil certo termos também como young adults tem outro termo young adults são jovens adultos né eles são parecidos com youngsters como jovens né eles vão de 25 a 35 né anos de idade so similar to youngsters or 25 to 35 years old people grows grows certo os grows the same as all's adults então a gente pode falar tanto grows or adults então tem o mesmo significado né uma expressão que funciona para adults também old people old people is largely used by but sometimes pejorative então old people né se a gente for traduzir o pedaleiro significa para pessoas velhas né muito usada mas tem algumas vezes o sentido pejorativo né de dizer que aquela pessoa está ultrapassada de um certo ponto né então vamos para a gramática grama nós temos the subjunctive subjunctive in english the subjunctive is a mood form of the verb which is used to express situation or actions that are possible realities hypothetical suggested proposed requested situation which does not exist but it could ou seja em inglês subjuntivo é um humor uma forma do verbo que é usado para expressar situações ou ações que são realidades possíveis situações hipotéticas também sugeridas propostas solicitadas que não existem mas poderiam existir continuando the subjunctive mood uses the base of the verb the infinitive form without the particle to to indicate those realities por exemplo helen demands her husband do something about that thing if i were a soccer player por exemplo o modo subjuntivo usa a base do verbo que é a forma infinitiva sem a partícula to para indicar essas realidades como por exemplo helen exige que o marido faça algo sobre a pia e também se eu fosse jogador de futebol e firework certo então temos algumas estruturas the subjunctive is used after the following verbs então o subjuntivo ele é usado após esses verbos aí que a gente tem indicado vamos lá observar temos to advise that to ask that to command that ele está entre parênteses porque ele pode ser usado ou não pode ser lido ou não mas então não é obrigatório é sugerido to demand that to desire that to insist that em seguida nós temos the subjunctive is used after the following expression então ele é usado depois desses verbos ele também pode ser usado depois dessas expressões também como I best that I it's it's desculpa it's best that somente it's best it's crucial it's desirable it's essential it's imperative it's important certo hide and subjective as part of the phrase certo e também o subjunctivo oculto como parte da frase certo ele pode ser oculto como parte da frase come what may far bit from me too God save the queen heaven forbid perish the thought so be it certo então são algumas formas que aqui o subjunctivo oculto nessas duas estruturas aqui nessas duas colunas o subjunctivo pode vir após ele vem após desses verbos e aqui dessas expressões então são estruturas que pedem aqui continua né os verbos a lista de verbos a propose recommend to request to suggest to urge aqui expressões it's recommended it's urgent it's great it's vital it's a good idea it's a bad idea and the kingdom come that will be done so fast to is to say wow be tired not for being so help me God be that as it may certo então estruturas que pedem o subjunctivo foi a atividade de casa deixa eu ver page 58 né assim como 59 vamos lá para a página 58 para a correção temos o seguinte create subjective sentence according to the model use the following verbs então tentem criar né sentenças com subjuntivo usando o verbo que a gente tem aí já nas letras de a a f vamos lá primeiro to advise a primeira sentença vai ficar assim por exemplo denny advised certo hen take care of the kids certo eu posso ainda usar então o único verbo que o que o texto nos deu né que o livro nos deu foi advise certo to advise mas o resto tudo foi criado então vocês podem ter um resto de uma sentença diferente dessa letra a certo então não é obrigado que a letra a seja tudo igual mas obrigado que esteja correto vamos lá letra b to ask vamos lá possibilidade aqui she asked she asked me get the coffee she asked me get the coffee okay see temos aí to command so they command men join the front okay d to demand she demands to do do their homework then letra e she desires mark be more flexible f she insists veronica come earlier okay na segunda questão começa aí na página 58 e vai até a próxima página né temos o seguinte vamos ler that's a very old but gold song which uses the subjunctive mood in its lyrics check this out and sing it with our classmates and our teacher então temos aí um som uma música que fala o seguinte if I were a carpenter you were the lady would you marry me anyway would you have me my baby would you have my baby if I thinker if a thinker were my trade would you still find me carrying the pots I made following behind me save me save me my love through loneliness save my love through sorrow I give you my own lineness give me your tomorrow if I worked my hands at wood oh would you still love me answer me baby yes I would I'd put you above me infelizmente a gente não pode colocar o som aqui para rolar por quanto dos direitos autorais os vídeos podem ser bloqueados mas é importante a gente observar aqui o seguinte depois vocês podem escutar em casa sem problema o som é if I were a carpenter from Robert Plant a questão seguinte circle all the sentences with a subjective in the lyrics então se a gente observar a gente for lá na questão nós temos subjunctives aqui if I were if I thinker então temos duas sentenças com o subjunctive então circulem aqui o subjuntivo aqui tá essas duas palavrinhas quando a gente continua letra a vocês já corrigiram letra sabermos o seguinte this is a cover of the original song in the original version the first verse of the second stanza was written if 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 a thinker was my destiny explain why the recording performer changed the original sentence so you Vocês vão imaginar aí, vocês vão pesquisar. Por quê? Deixa eu achar. Cadê? Cadê? Deixa eu achar o termo que ele está falando. First verse. First verse of the second dispenser. Então nós temos o seguinte. Aqui, ó, encontrei If a Tinker Were My Trade. Temos a versão aqui que está no livro. E o livro fala o seguinte, que esta é uma versão da música original. Que na versão original, o primeiro verso da segunda estrofe foi escrito dessa forma, né? Que tem aí na letra B da próxima página, página 59. If a Tinker was my destiny. E aí vocês têm que explicar por que o artista da gravação mudou a frase original. Certo? Não. Was e sim were. Certo? E aí, conseguiram pensar? Conseguiram imaginar na resposta para isso? Vamos pensar no seguinte. O was estaria errado para o subjuntivo. Pensando em termos de subjuntivo, o correto seria escrever were, tá bom? If a Tinker were, certo? Were my trade, por exemplo. Certo? Então, a resposta possível para a gente explicar essa terceira letra A, esse segundo letra B, poderia ser essa daqui, ó. Because, in the original version, the sentence is dramatically wrong. For the subjuntivo, should be used as it is in the recording, version. Então, basicamente, tu falou que o que está certo é o que está escrito aí no livro de vocês. Por isso que foi mudado. Certo? Letra A, nós temos o seguinte. Terceiro, desculpa, terceira questão. Choose the most appropriate version. Então, letra A, do terceiro. Seguido, letra B, I suggested that she should consult. Letra C, it's necessary that everything be read by two o'clock tomorrow. D, they recommend that she should go, should go to ski resort, to a ski resort in Spain. Estou ainda na página 59, tá, gente? Letra E, letra E, it's advisable that you submit. Ok? Então, estão aí as respostas do terceiro. Completem esses itens aí e também marquem o X nesses itens. Suplement. Suplement. Também temos um texto aí no supplement falando o seguinte. There are many set phrases which contain a hidden subjunctive as part of the phrase. Exemplo. Come what may. Acho que houver. Então, existem também set phrases que chamamos, que contém o subjunctivo oculto. Então, observem aí. Come what may. Acho que houver. Far be it from me too. Longe de mim. Fazer isso. God save the queen. Deus saiba a rainha. And heaven forbid. Deus me livre. Perish the thought. Nem pensar. So be it. Assim seja. Assim na terra, assim no céu. Então, existem algumas sentenças, né? Que a gente costuma usar ainda exclamativas ainda a elas. E que tem também o subjunctivo oculto. Na página 60, vocês têm que pesquisar, na atividade de classe, pesquisar mais sentenças como essas que tem, que pode aparecer o subjunctivo oculto ou não. Tente pesquisar, tá bom? Aqui, na production, na sessão de production, que aqui já é atividade de classe, vocês vão tentar, based on a meme above, make up a situation in our school and build up a fun meme for your colleagues. Então, baseado em uma situação, talvez, divertida, né? Ou não, divertida, né? Vamos trabalhar com diversão. Que já aconteceu na sala de vocês, né? Então, vocês vão tentar criar um meme parecido com esse daqui. E depois vocês podem dividir ou compartilhar com os amigos de vocês, pra eles analisarem e até se divertirem também. Tentem colocar em inglês, né? Escrevam em inglês a situação e as letrinhas, tá bem? Uma letrinha grande em cima, com um subtítulo embaixo, tá bom? Claro, eu quero imagens, tá? Imagens e letras, imagens e texto. Aqui abaixo, bias in subjectives, try to describe adventures and risks you have run in small sentences. Então, é importante pra gente aprender subjunctive, a gente tentar também descrever a parte do nosso estudo independente e escrever, por exemplo, aventuras, certo? Então, o texto traz aqui pra gente exemplos de aventuras que podem ser descritas, né? Que a gente já passou com o uso subjuntivo. Aqui nós temos, most common problems young people have been through nowadays, ou seja, problemas comuns que as pessoas jovens, que jovens, crianças, adolescentes, têm passado nos dias de hoje, hoje, certo? Essa aqui já é a página 61, não é isso? Isso, 61. Então, o exercício é match the social problem to its correct meaning, certo? Então, nós temos aí, de um a seis problemas sociais que, como eu já disse, jovens, adolescentes, crianças, passam, né? Hoje em dia, eles são problemas muito comuns. Todo mundo conhece alguém que já tenha passado por isso. One, number one, nós temos anger, raiva. Passar por raiva é muito comum, né? Todo mundo passa. Insegurança, aloveness, aloveness, indiferença, aloveness, indiferença. Three, insecurity, insecurity, insegurança. Loneness, loneliness, solidão. Illusion, ilusion, ilusão. And depression, muito comum também em depressão. Vocês vão tentar relacionar os números, né, dos itens que eu já acabei de falar, que são problemas sociais, com a descrição deles que estão logo ao lado, certo? Tentem pensar e tentem escrever a partir de agora. Quem quiser mais tempo para resolver essa questão, pausa o vídeo, que o tio já vai entrar agora com as respostas. Então, o primeiro item lá de cima, feeling of non-envolvement with other people, ou seja, sentimento, né, basicamente, de não envolvimento com outras pessoas. Nós temos aí o item number two, né, aloveness, indiferença, né, então, dois. Então, coloquem dois no primeiro item lá de cima. Em seguida, solitude, or causing sad feelings, ou seja, solidão ou sentimentos tristes. A gente tem o item dois, o segundo item, nós colocaremos na bolinha o número quatro, number four, referentes à loneliness. Na terceira bolinha, temos o texto, not confident about yourselves, or your ability to do things well. Temos aí, não confiante sobre si mesmo, ou sua habilidade para fazer as coisas certo. Nós ponemos aí, número três, three, insecurity. Certo? Temos em seguida, to become or make someone angry. To become or make someone angry. Ou seja, tornar-se ou fazer com que alguém fique com raiva. Qual item é esse? One, número um, na quarta bolinha, anger. Penúltima bolinha, a serious medical condition in which a person feels sad and hopeless. Ou seja, uma séria condição médica, né, em que a pessoa se sente triste e sem esperança. Número seis, we are talking about depression. Nós estamos falando sobre depressão, depression. Número seis, penúltima bolinha. Última bolinha agora, de cima para baixo, we have an idea based on something that is not true. Ou seja, uma ideia baseada em algo que não é verdade. Número cinco, com a última bolinha, cinco. Ficou então, esta ordem aqui que eu vou passar para vocês. Prestem atenção. 2, 4, 3, 1, 6, 5. Então, estamos falando desses itens aqui. 2, 2, 4, 3, 1, 6, 5. Certo? E aí, temos a resposta da página 61. Lembrando que na página 62, vocês têm o seguinte, draw a funny situation in your house and create a meme about that. também exercício agora de classe, que eu quero que vocês concluam e que vocês desenhem aqui, aí a resposta é concluída. E aqui, quero que vocês desenhem uma funny situation, ou seja, uma situação divertida na casa de vocês e criem um meme sobre ela. Certo? E assim, a gente conclui a aula de hoje, lembrando que como atividade, de casa, vocês terão que escrever um texto descritivo falando sobre as formas de diversão, as formas com as que você aproveita a vida e se diverte, e como elas são diferentes das formas de lazer de gerações passadas. Também vocês vão me responder, suas formas de lazer mudaram na pandemia? Lembrando, mínimo de 10 linhas, texto todo em inglês. Essa vai ser a atividade de casa de vocês. Tá bom, gente? See you next class. Vejo vocês na próxima aula. Me mandem a atividade no Class App também, assim como me entreguem na aula presencial. Ok? See you. Kisses and hugs from Mr. Lima. Bye, guys.